Bom dia, senhoras e senhores inscritos nesse canal. Hoje é segunda-feira, 28 de agosto de 2023 e eu trago aqui com exclusividade uma matéria aqui que saiu no G1, né, dando conta aqui da decisão do Tribunal de Justiça em São Paulo, que liberou aí ao funcionamento do Stop Club. Ah, então com exclusividade aqui, veja bem, essa matéria dizendo aí, o Tribunal de Justiça derruba eliminar a obtida pela Uber e libera a recusa automática para motoristas. O relator não viu concorrência desleal. Bom, então aqui amanhã às 20 horas, na terça-feira, eu vou ter o prazer de receber aqui o Luiz, que é o criador, né, o diretor do Stop Club, para contar essa história genial, essa ideia aqui fantástica desse aplicativo que usa lá uma calculadora e que o motorista, tendo aí acesso a esse aplicativo, instantaneamente ele recebe uma comunicação, né, uma sugestão de recusar determinadas corridas é que ele calcula lá prejuízos, né, a grande parte dessas corridas, no meu entendimento, dão prejuízos. E aí agora aqui tá uma batalha judicial e amanhã o Luiz vai dar detalhes aqui dessa história toda que eu achei aqui magnífico, tá, achei fantástica a ideia desse aplicativo Stop Club. Então aqui tá dizendo, né, essa ferramenta, pra quem não sabe, né, todos deveriam acessar essa ferramenta aí, é, permite aos motoristas da plataforma calcular quanto vão receber em cada corrida e recusar automaticamente aquelas que considerarem mal pagas, né. A Uber aqui agora já tá querendo recorrer. A Justiça Paulista derrubou, dessa terça-feira, 22, na terça-feira de semana passada, uma decisão liminar de 4 de agosto que suspendia, a pedido da Uber, os serviços do Stop Club. Na ação, né, a ordinária da Uber aponta uma suposta prática de crime, suposta, evidentemente que o Luiz aqui amanhã vai refutar essas acusações infâmia aqui da Uber. Prática de crime de concorrência desleal. Na verdade, a Uber quer lascar, né, que ela quer ferrar os motoristas e aqui, como o Stop Club tá criando um alerta aqui, né, aos parceiros, aí a Uber tá se sentindo prejudicada. Concorrência desleal praticada pela Startup Stop Club, que estaria utilizando, estaria, então eu falo aqui supostamente, né, hipoteticamente, estaria utilizando, sem autorização, informações e dados confidenciais obtidos mediante meios ilícitos. Bom, pra tratar de meios ilícitos, a Uber é campeã, né, em meios ilícitos e roubar dados confidenciais aí de terceiros. O relator desembargador, Azuma Nish, no entanto, considerou que não há comprovação de que o uso da ferramenta tem o condão de ensejar violação a direitos de propriedade industrial e o autoral, ou mesmo concorrência desleal, como alegado pela Uber. Além disso, o magistrado afirma que impedir o Stop Club de disponibilizar gratuitamente as ferramentas calculadora de ganhos e recusa automática configura manifesto abuso de direito autoral pela Uber. Segundo o Nish, se mantida a decisão pela suspensão das atividades do Stop Club, ela, Uber, é quem, né, está exposta a riscos de danos irreparáveis ou de difícil reparação. Como há indícios de que os cálculos feitos pelo aplicativo disponibilizado pelo Stop Club não são feitos mediante o uso de dados sensíveis da relação Uber e motoristas, bem como não há elementos que atestem a formação de banco de dados da requerida, afirma o desembargador. Em nota, a Uber afirmou que irá recorrer da decisão e que usa todos os recursos possíveis, sejam tecnológicos ou jurídicos, para proteger a integridade da plataforma e manter a experiência dos usuários que buscam viagens em níveis satisfatórios às custas da exploração dos motoristas. Então, veja bem aqui que ela usa todos os recursos tecnológicos possíveis e aqui, agora, esses recursos, então, não estão sendo suficientes para poder barrar as atividades do Stop Club. Nesse sentido, não é permitido o uso de sistema ou ferramentas de automação durante o uso do aplicativo como robôs, ou seja, essa balela toda, que ela faz e pratica contra os motoristas e, às vezes, até contra os passageiros, enganando todo mundo aí com esse algoritmo maldito, tudo é manipulação na Uber. Aí, agora, como ela achou um concorrente de peso, aí ela está brava. Ainda conforme a empresa, enquanto utilizava um robô instalado no celular, aí está falando aqui que o motorista recusou 1.100 chamadas de corridas. O funcionamento de robôs, como esse, viola os termos gerais de uso da plataforma, mas o robô não é cliente da plataforma, o Stop Club não tem relação nenhuma com a Uber. Então, se ela acha que é ilegal, é proibido, que viola, problema é dela, problema é dela, porque o Stop Club não tem vinculação nenhuma com a Uber. Então, aqui está falando que prejudica usuários e motoristas parceiros. Mentira, ela quer enganar os motoristas e o aplicativo aqui, o Stop Club faz exatamente isso, de criar uma alerta aos motoristas de viagens com perda de dinheiro. Então, fantástico aqui, quer dizer, agora aqui está 2x1 para o Stop Club, e com muito prazer aqui, amanhã às 20 horas, eu vou receber em live aqui nesse canal o Luiz para contar essa história toda. Ficam todos aí convidados, então, a participar e assistir a live aqui, a entrevista aqui com o Luiz do Stop Club. Muito obrigado, bom dia, bom resto de segunda-feira. Se você gostou, deixe seu like, podendo, por gentileza, inscreva-se nesse canal e tenha um bom resto de segunda-feira.